Quem tem uma menina assim na família, com certeza já ouviu alguma história envolvendo ela se maquiar escondido, não é não? É, ou ela brincar com maquiagem, não é? Foi o que aconteceu com a Ayla Cardoso, de 4 aninhos, que tentou se maquiar com o que ela tinha em casa. E adivinha o que que era? Tinta guache. É, a cena foi gravada pela mamãe Slane e compartilhada nas redes sociais. O vídeo viralizou e arrancou muitas risadas dos internautas. Vamos assistir? O que é que você pintou no rosto, Ayla? Não pintei nada no rosto, é pintei a boca. Sim, e o que foi isso que você pintou na boca? Pinto-o. Tá certo isso, Ayla? Não. E por que você pintou? Por quê? Mamãe, você comprou um batom pra mim? Não. Tem que comprar um batom pra mim, porque tinta, ó, me bota na boca. E por que você botou? Porque sim. Você não comprou meu batom, eu tenho que comprar. E compra maquiagem, batom, e o negócio da bochecha vai fazer assim. Viu, mãe? Cadê? Cadê minha maquiagem? Ainda faz assim, ó, que bonitinha demais. Elas vão conversar com a gente agora por Skype. Já estão aí essas fofas. E a gente vai aproveitar e pra falar de maquiagem infantil, eu convido aqui, e está na nossa casa, a dermatologista, a doutora Elina Ribeiro. Por favor, por favor, doutora, seja bem-vinda, é um prazer. Obrigada. Pode ficar aqui em pé pra gente ficar pertinho delas por enquanto, doutora? Pra gente conversar um pouquinho com ela. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Boa tarde, viu? Boa tarde. Ah, coisa linda, saudade que eu estava dessa doutora. Mamãe. Olá. Tudo bem, Isla, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Você está tão linda. Você está de batom hoje ou está sem batom? Não. Sua mãe não comprou sua maquiagem ainda? Comprou. Comprou? Comprou um monte de maquiagem. Ai, que coisa linda. Eu compro um monte de maquiagem também, né? Né. Que demais. Islany, conta pra mim, como é que é ter uma menina assim, tão gostosa em casa e tão natural assim? Ah, pra mim, iniciando, né? Muito obrigada por estar fazendo parte do seu programa. Uma honra a gente estar aqui participando. Rapaz, essa menina já me deu muito trabalho e continua me dando, viu? Mas aí foi um presente de Deus na minha vida. E aí, estou lidando constantemente, né, com essa traquinagem que é a pronta que, hum, só Jesus Cristo. E como que você teve a ideia de começar a gravar os videozinhos com ela? Você imaginava que ia viralizar desse jeito? Não, não imaginava não. Na verdade, desde quando ela completou um ano, eu comecei a gravar alguns videos dela. E aí era tudo muito de relance, né? E aí eu tentava gravar o tempo todo. Só que quando ela começou a completar dois anos de idade, eu vi que ela era muito engraçada. E igual a mim, né? Quando eu era pequena, era o mesmo jeito. E aí ela começou a fazer muitas palhaçadas, fora os videos que eu não consegui gravar, né? E aí surgiu esse video da tinta, que me deixou super louca quando eu vi ela com a tinta, com a bota toda suja de tinta. Até porque a tinta não é pra ingerir, é perigoso, querido ou não, por mais que seja feito de água, né? De taguache, mas foi um desespero. Mas graças a Deus ela só passou na boca. Então, eu já fiquei mais tranquila. Mas começou a viralizar através dos meus amigos, começou a compartilhar, né? E aí quando eu fui ver, já estava nas melhores páginas do Instagram, famosos compartilhando. E aí eu fiquei chocada. Mas graças a Deus viralizou bastante. Deixa eu conversar com ela. Conversa, o que você quer falar? E pintei que está na boca, mas eu pintei porque eu não tinha maquiagem. E você gosta de maquiagem? Gosto! Mas hoje eu fui no salão de beleza, pintei o meu cabelo. Que linda! Que linda! Você está muito linda! Então você foi até no salão se arrumar hoje? É! Nossa, mas você está mais linda ainda, porque você já é linda. Mas, mas eu fui no salão de beleza, levei creme. E aí, e aí, eu fico com minha amiguinha. Você sabe o que é o nome da minha amiguinha? Como que é o nome da sua amiguinha? É! Qual é o nome da minha amiguinha? Sei! Que fofa! E... Bento Conrado e... E as minhas! E as minhas! Que linda! Você tem um monte de amiguinhos. Então você é vaidosa? Você gosta de maquiagem, de arrumar o cabelo, essas coisas? Gosto! Ela é vaidosa, mãe? Como é que é? Muito! Foi justamente porque ela passou tinta na boca, né? Ela sempre pedia a minha irmã, né? E aí me pedia maquiagem. Só que falava com a minha amiguinha. Mãe! Mãe! E a minha mãe falou um pouquinho, rapaz, faladeira, viu? Ai! Ai! E aí ela sempre pedia a gente maquiagem, só que como é criança, né? Eu não queria colocar ela no costume, desde pequena, tá usando maquiagem. E aí, na primeira oportunidade que eu dei um papel junto com a tinta pra ela pintar, o papel, né? Ela acabou pegando a tinta, mas ela parece ser que vai ser muito vaidosa. Cabelo, ela mesma determina o penteado que ela vai querer. Quando tem maquiagem, ela já quer logo passar no rosto, já quer ir pro espelho, fica jogando o cabelo pra lá e pra cá. Parece que vai ser muito vaidosa, viu? Parece que vai com chatia, porque a mãe não é tanto, não. E você controla? Como é que você pensa? Porque você ali demorou pra comprar, porque você falou, eu vou esperar mais um pouco, né? Mas hoje, por exemplo, quando ela pede, tem alguns momentos especiais que você quer fazer e você deixa? Como é que você faz, Islane? Eu tento controlar um pouco. Final de semana, geralmente, porque é como eu trabalho durante a semana. Peraí que a mamãe tá conversando. Peraí que ela conversa com você. Oi! Final de semana, geralmente, quando eu tô em casa, aí eu determino o horário, né? Falo, ó, vamos validar. Um pouquinho de maquiagem, você pinta. Já sabendo, tem que colocar uma roupa adequada, né? Porque ela sempre suja, as roupas, tudo. Até as roupas novas, ela já sujou. E aí eu começo a colocar uns horários específicos, final de semana, pra que ela possa usufruir, né? Porque ela ganha também muitas maquiagens. E aí eu determino o certo horário pra equilibrar, né? Muito bom. Falo, o que você quer falar pra tia? É faladeira, viu? Eu quero falar, mas eu queria maquiagem, porque minha mãe não deixava. Quando eu conversar com você, eu vou ganhar um pirulito. Ah, é? Então quer dizer que além de você ter ido no cabeleireiro hoje, colocado esse laço lindo no seu cabelo, você ainda vai ganhar um pirulito depois de aparecer na televisão? É! Já gosta de doce se deixar o tempo todo. Que demais! É, 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 é porque eu gosto de muito doce e eu gosto de comida. Ah, então vamos fazer o seguinte. Quando você passear aqui, pros lados de cá, você me avisa, você vem aqui, porque aqui sempre tem comida e doce. Combinado? Ai, tem comida e doce? Tem comida e doce. Tá bom! Um beijo pra você. Eu adorei conversar com você e com a sua mamãe. Um beijo, Islany! Sim! Muito obrigada pela participação. Um abraço em cada um de vocês. Obrigada, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, meu amor! Tchau! Ela é fofa demais. Ela é muito fofa, doutora, por favor. Eu queria que você começasse aqui com a gente, pra você conhecer a figurinha, pra gente ver como é que as crianças estão hoje, né, doutora? Pois é, elas são vaidosas, né, e a mãe também, às vezes, influencia nisso. É... Se passa um batom, passa alguma coisa, a criança vê e vai querer usar também, né? Vai querer usar. Mas ainda bem que tem a maquiagem infantil hoje em dia, que é uma maquiagem hipoalergênica, que não tem tanto chumbo, ferro, essas coisas que fazem mal, né, pra pele sensível de uma criança. A pele da criança é muito sensível, doutora, como é? Mais sensível do que a pele da adolescente adulta, entendeu? Então, antes dos três anos, é proibido qualquer tipo de maquiagem. Esmalte também. Ah, e criança também adora esmalte. Adora esmalte, exatamente. E, além disso, depois dos quatro até os doze anos, tem a maquiagem certa pro tipo da pele, que é mais sensível, tá? Até o protetor infantil é diferente. Então, a mãe tem que tomar cuidado com essas coisas. O que pode acontecer da criança se ela começar a passar a maquiagem da mãe? Por exemplo, às vezes a gente vê, né, a mãe grava, por exemplo, a criança entrou, pegou na bolsa e colocou rímel e batom e tal. O que pode acontecer? Uma dermatite de contato, tá? E essa dermatite é muito comum em peles sensíveis. Então, a criança já tem uma tendência... Agora, a gente tá vendo com os álcool em gel, né, a dermatite que começa a dar nas mãos. Agora, você imagina colocando maquiagem no rosto. É a mesma coisa, dá uma dermatite e pode também causar um envelhecimento precoce, se você usar sempre, assim, porque a maquiagem envelhece. Entendeu? Então, a gente tem que fazer a retirada com sabonete neutro na criança, não usar demaquilantes, que demaquilantes é mais pra adulto. Entendeu? Então, tem que realmente tomar uma consciência e saber lidar com a criança, né, que a criança não sabe. Ela quer porque ela acha bonito. Então, a psique da criança é diferente. Então, a gente tem que ter aquele carinho, aquele cuidado pra explicar. Filha, não é agora o momento? Vamos esperar um pouquinho mais? Se você for numa festinha, ok, alguma coisa... Pra ter dias, ocasiões, né, doutora? Exato, uma coisinha especial. Ou se nós vamos brincar, vamos, vamos brincar. Então, vamos agora tirar, porque não é bom pra sua pele, explicar, conversar. Né, eu acho que é o melhor jeito de termos uma criança feliz e não traumatizada por não poder usar a maquiagem da mãe. A maquiagem da mãe. A gente tem até uma pergunta aqui, a pergunta tá aqui, diretora, eu posso fazer eu mesma? A mamãe aqui, que mandou mensagem pra gente, falou o seguinte, que a filha dela, que é pequenininha, faz isso sempre, né, de pegar escondido. E ó, é a Ruth Cardoso de Brasília. E aí, passa a maquiagem e ela tá perguntando assim, preciso ficar desesperada? Quando eu tenho que ficar atenta? Desesperada, não. Não, mas aí viu que criança tá maquiada, pega um sabonetezinho neutro, lava o rostinho da criança e tira, pronto. Deu alguma irritação, aí, ok, tem que levar até o dermatologista pra tratar e falar pra criança, olha, você não pode usar maquiagem porque você é alérgica. Então, a gente não, vamos esperar você crescer e quando você crescer, você começa a usar uma maquiagem hipoalergênica. E isso acontece, como você falou, do esmalte, né? Do esmalte. Dos 4 até os 12, é possível deixar a criança brincar um pouquinho com maquiagem, se for maquiagem pra criança. E o esmalte é a mesma coisa, doutora? Também, também. Tem o esmalte próprio pra criança, que também é hipoalergênico, né? E até assim, os adultos têm, eu tenho alergia à maquiagem, né, qualquer maquiagem que eu possa usar, que a minha pele fique irritada. Principalmente na área dos olhos, as pálpebras, elas irritam muito fácil, né? Então, seria interessante essa orientação pras mães, pra elas realmente terem esse cuidado com suas filhas. Se sabe que gosta, compra a seta. Compra a seta. Tem kits agora infantis, que são aprovados pela Anvisa. Então, é uma coisa assim, que não é tão difícil de conseguir, né? E tem aquela hora da brincadeira com a criança, né? Porque, eu acho que criança tem o seu tempo pra tudo, né? Eu acho que a gente não pode atropelar o tempo. É, isso é verdade. Se a criança, e a gente vê muito isso hoje, né? Principalmente pela internet. Muitas crianças novinhas, até fazendo tutorial de maquiagem, né? Não é? Tem muito, doutora, muito. E aí, o que pode acontecer com a pele de uma criança, né? Pré-adolescente, que de repente gosta bastante de maquiagem, já começa a usar muito cedo. O que pode acontecer? Se ela não tiver dermatite, pode acontecer um envelhecimento cutâneo, por uma oxidação da pele, por você passar muita coisa na pele. E essa criança vai ter uma pele ruim. Além disso, pode também, os poros podem ser obstruídos e causar uma acne imprecoce. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que podem acontecer. Principalmente se a criança gosta de passar uma basezinha, imagina, base no rosto de criança. Aí pode causar uma obstrução dos poros e essa acne, os cravinhos, né? Então, tem que tomar cuidado. De uma forma muito antecipada, né? Exato, então. E a senhora falou uma coisa legal de base agora, né? É base, é uma coisa que deve demorar muito pra começar a passar, né? De repente deixar mais batonzinho, outras coisas, né? Isso, exatamente. Vamos lá, falar dos adolescentes. A partir dos 12 anos, aí, que já começa a acne. Então, elas gostam de usar um produto que dê uma cobertura pra essa acne, disfarce a acne. Então, tem os protetores solares, óleo control, hipoalergênicos, com cor. Bem melhor que a base. Bem melhor que a base, porque eles já estão testados dermatologicamente. Então, o ideal pra essas meninas acima dos 12 anos seria isso. Agora, antes dos 12, é bom usar um protetor solar sem cor. Sem cor. Sem cor e hipoalergênico para a criança. Tá, boa. E tem pozinho também, né, doutora, assim? Tem. Com protetor solar, esse também poderia ser uma boa dica? O pozinho quanto mais... A partir dos 12 anos, sim. Dos 12, também. É, evitar em crianças mesmo. Usar o que é de criança? É, a gente tem... É o que eu te falei. Há tempo pra tudo na vida. É, e a gente tem que evitar. E nós, adultos, podemos desenvolver também alergias que a gente não tinha antes. Também pode acontecer isso, né, doutora? Sim, pode, pode acontecer. A gente pode desenvolver com produtos que a gente compra, assim, sem saber a origem. Eu falo assim, às vezes o barato sai caro, né? Você compra um produto mais barato, não tem aquela qualidade, aí desenvolve uma alergia, aí tem que ir no dermatologista, comprar medicamentos, acaba saindo caro. Então, a dica que eu dou é procurar sempre produtos melhores, né, que tenha uma procedência que você sabe que é boa e testar, né, pra ver se realmente não vai dar alergia. Quantos produtos eu já testei, deixei de lado, tive que dar pra alguém e partir pra outro produto que não me dava essa reação alérgica. Porque às vezes ainda tem isso, você ainda compra algo bom, mas mesmo assim pra pele ele não é bom. Não é, exatamente. Então, além de ser bom, tem que se dar bem com a sua pele. Boa. A gente tem uma perguntinha, diretor. Vamos lá, da Carime, de Curitiba, Paraná. Boa tarde. A partir de que idade a criança pode começar a usar o batom e esmalte próprio pra criança? A gente até respondeu, mas vamos frisar de novo, doutora. A partir dos 4 anos. Dos 4 anos. Pra criança. Pra criança. Tem que ser maquiagem para criança. Que tem aqueles gloss, que tem até várias cores. Tem. Mas essa cor não é assim muito forte, não é muito chamativa. Então, é um glossinho bem delicado, que eu acho que é muito bom pra criança. Não deixa a criança com aparência que a gente não quer que a criança perca, né? Perca. De criança, né? Exatamente. De criança. E uma coisa que é engraçada, que eu vejo muito em criança, quando passa batom, fica o tempo todo lambendo o lábio. Então. Tem isso também, né? E passa fora do lábio, fica até, né, deselegante. Então, é bom comprar o clarinho mesmo, que já sabe que vai sair, né? E se lamber, não tem problema, porque daí é um produto que pode ter contato com a boca que, com, até com lamber, né? Que não vai ter problema nenhum. É, porque já foi feito pra isso. No caso das crianças fazerem igual como a Isla fez, de usar tinta, poderia correr algum risco? Mas é, podia dar uma dermatite bem, bem grave nela. Ainda bem que a mãe foi bem, assim, esperta, né? E foi lá, lavou, tirou, ficou até meio brava com ela. Mas é isso, tem que falar e depois ela foi lá e comprou a coisa certa pra menina, né? E aí, ótimo, que bom. Foi bom que tornou-se um exemplo pra todos, todos que viram o vídeo, né? E agora estão vendo que a criança, que a mãe, tá colocando a criança no seu devido lugar de criança. No tempo certo. Que deve-se usar a coisa certa para ela. Muito bom. Doutora, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu agradeço. Muito obrigada por ter vindo hoje, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Eu que agradeço, vou aproveitar e passar as redes sociais da doutora, arroba Elina Ribeiro, você pode ver aí. E o telefone é o 12 3632 649. Um beijo no seu coração. Beijo.